Música Sou o professor Pauline e hoje eu trato do cronograma dos estudos violinísticos. Neste ano de 2020, celebro meu jubileu de prata na docência em música, violino, viola, composição e direção. Para esta comemoração, ampliei meu livro sobre o método Pauline, o qual encontra-se publicado pela editora Clube de Autores em dois volumes. O segundo volume contém o repertório para crianças, ilustrado por importantes artistas internacionais. O primeiro volume destina-se a pais, professores e educadores, pois trata dos aspectos pedagógicos dos últimos cinco séculos aplicados à música, incluindo um cronograma atualizado de estudos violinísticos. Nesta série de respostas musicais, vimos várias crianças que seguem com sucesso todos os passos tradicionais descritos no meu livro. Na verdade, o sucesso é consequência direta de todos os acertos e virtudes cultivados pelo indivíduo. Aqui vemos Kevin Tsu apresentando a fantasia Carmen de Sarazate na competição Menuhin de 2012. Compare este vídeo com o da resposta musical anterior. Divulgue este vídeo, o canal da resposta musical e inscreva-se gratuitamente em nosso fórum entenda.musicaeludita.com Informações sobre minhas aulas online pelo Skype e as presenciais em Brasília, na Asa Norte, estão na minha página aulas.pauline.com Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.